Olá amigos do canal, hoje eu estou aqui para, não para colorir, mas para mostrar essas revistinhas, são revistinhas que foram compradas em bancas de jornal e quando a Vanessa Tenório viu eu mostrando as coisas que eu comprei, ela me pediu que eu mostrasse página por página o Fantástico Circo Vintage, ela escolheu esse aqui, queria que eu mostrasse esse aqui, mas logo em seguida a Rose Marques também viu o mesmo vídeo e pediu que eu mostrasse essa revista, o Fantástico Circo Vintage e pediu também que eu mostrasse esse das Corujas Encantadas. Então o vídeo vai para as duas, para a Vanessa Tenório e a Rose Marques, que eu vou mostrar o Circo Vintage e as Corujas Encantadas e vou começar com o Circo Vintage, é bem fininha, olha, não é um livro, é uma revistinha, essas de colori de banca de jornal, ela é da Casa 2, todas as duas é da Casa 2, inclusive elas vieram juntas no pacote, ó, aqui tá Casa 2, Casa 2, essa daqui, ela sem estar na promoção, ela seria, não sei se foca, se focou, ó, R$19,99, R$20, né, e essa daqui também, R$19,99, e eu comprei as duas, em um pacote, num plástico, né, as duas por R$10, e assim, não dá para você saber como é, né, eu não, nunca vi ninguém mostrando, nem nunca vi nenhum anúncio da revista, né, eu passei na banca de jornal, tinha lá essa promoção, né, que uma dava para ver aqui o preço, né, eu resolvi comprar, né, mas me decepcionou um pouco, tá, gente, vou ser sincera com vocês, é uma revista, assim, que tem desenhos mais, assim, infantilizados, porque são uns traços bonitos, são vários tipos de traço que isso significa que são vários desenhistas, né, que trabalharam aqui na produção dessa revista, né, a primeira imagem é com aquela parte onde você vai colocar o seu nome, eu achei até bem engraçadinho, né, porque aqui no palhacinho, bem fofo, e a revista é falando sobre, falando não, né, gente, é mostrando, né, imagens de circo, né, então representa bem, né, palhacinho. Aqui vem mostrando também, então você só vai encontrar aqui, vou tentar encaixar mais aqui na tela para vocês verem melhor, então você vai encontrar aqui só circo, coisas de circo, tema circo, né, era exatamente o que eu estava procurando, gostei, quer dizer, gostei, gostei da capa, né, falei, vou comprar porque deve ser legal, não vou dizer que não tenha desenhos engraçadinhos, por exemplo, esses do elefante aqui eu gostei, tirando a parte do meio, os elefantes também feitinhos, bonitinhos, aqui você pode ver que as figuras são bem diferentes, essa aqui tem um traço, assim, mais, mais perfeito, ali já tem um rosto mais diferente, então pelos desenhos você pode ver que são vários ilustradores, né. Você pode ver que é um desenho, assim, bem infantil, né, não sei se criança vai ter paciência de estar colorindo essas coisas miúdas, né, porque criança não tem muita paciência para isso, porque tem umas partes aí que tem coisas bem miudinhas. Então, vai, você vai encontrar muito o desenho de um circo, de elefantes, trapezistas, malabaristas. Se eu tivesse visto alguém, se alguém tivesse mostrado essa revista, eu, na verdade, não teria comprado. Então, eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem, por acaso, vocês entrarem numa banca de jornal e virem essa revista, vocês já sabem se vão querer ou não. Vocês já estão vendo aqui, né, por isso que eu gosto de mostrar pra vocês, pra vocês, às vezes, não caírem, se ladram e... compra pela capa, que nem eu, e, de repente, né, os desenhos não são lá aquilo que você imaginava que poderia ser. Então, tem misturas, isso aqui já vi em algum livro, eu acho que eu não tenho, mas eu já vi alguém mostrando. E aqui fala, né, que a Casa Cor, tem mais outros tipos de livros aqui, além de livros de desenho. E aqui atrás vem trazendo mais dois livrinhos que eles têm, que lá na outra também vai mostrar com mais revistas, né. O final da capa é assim, tá. E esse é o Fantástico Circo Vintas. Agora nós vamos passar pras Corujas Encantadas. Aqui também, é da mesma qualidade. Eu não falei da página lá, mas vou falar aqui. É o mesmo papel, é um papel... Acredito que seja um papel sulfite, porque aqui não diz a qualidade do papel. Essa revista aqui, ela é um pouquinho maior do que a outra. Vou colocar aqui. Pra vocês verem. Ela sobra um pouquinho aqui. Então, essa daqui é um pouquinho mais comprida. Na largura, também é coisinha mínima aqui. Mas na grossura, elas já se parecem bastante, né, olha. Não é um livro, é uma revistinha. A capa também é corujinha, muito fofinha. Muito lindinha. Então, aqui nós só vamos encontrar corujas. E aqui, nesse lado, vem mostrando as revistas que eles têm de colorir, né. É Portal do Oriente, Jardim das Cores. Navegando e Cantando e Cantando, Seres Encantados. Esse que eu mostrei do Circo Vintage. Tem um outro da coruja, que esse é Corujas e o Encantos das Noites. Essas é Corujas Encantadas. Aqui também é pra você colocar seu nome aqui embaixo. Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês poderem ver. Porque elas têm o problema de ser dos dois lados. Além de ser uma folha de sulfite, ela tem desenhos dos dois lados. Então, usar canetinha, alguma coisa assim, nem pensar. A não ser aquilo que eu já falei. Que vocês não se importem de perder o colorido do outro lado. Ou se vocês passarem o spray de verniz, que vai impermeabilizar a sua página. E não vai passar nada pro outro lado. Eu gostei mais dessa daqui das Corujinhas. As Corujinhas são bem fofas. Eu amo Corujas. Então, tem Corujas bem fofinhas. Não gosto muito dessas páginas que se repetem muito, né. Que, ó, tem aqui, tem aqui. Tem várias Corujinhas aí repetidas na mesma... É página dupla, né. Não havia necessidade de ser página dupla. Poderia ser só uma página com várias Corujas. Mas, do outro lado, tem outra coisa, né. Ou seja, uma Coruja grande com outro formato, né. Mas, tem Corujas bem interessantes. Essa aqui, ó. Bem legal pra colorir. Essas aqui também são interessantes. Quem gosta de Coruja, vai amassar daqui. Tem certeza que vai gostar. Pena o papel ser um papel tão fininho, né. Que você não pode explorar muito certos materiais. Por causa desse problema que eu falei. A não ser invernizando a página. Essa também aqui não gostei. Porque, olha, além de ser um desenho enorme. É uma Coruja, assim, meio estilizada. Que você tem que ficar vendo bem pra poder colorir. Não dá pra você entender muito bem, né. E aqui, assim, na lombada. A gente fica querendo colorir até lá embaixo. Isso não é bom, né. Eu não gosto muito de livros assim. Esse aqui também é de página inteira. Então, como tem pouca coisa, só o galho aqui, né. Mas, tudo bem. Esse já vai ser uma dificuldade, olha. Mas, é bem engraçadinho. A mamãe, papai, Coruja com filhotinho. Que tem corujas de inverno, imitando viados, escutando fone de ouvido. Música no fone de ouvido, né. Com cachecolzinho, que tá muito frio. Esse com luvinho, esse outro com cachecol também, de óculos. Então, aqui, ó, representando Natal. Então, é bem legalzinha essa aqui, né. Repetido, mas não são iguais. Essa aqui também não gostei muito, né. De repente, sabendo colorir, né. Vai ficar legal, né. Mas, e essa aqui também é bem legal. Tem uma aqui de lado. Dá pra vocês assim. Essa é assim. Essas já são assim, bem rabiscadas. Tá vendo? Por isso que eu digo que são ilustradores diferentes. Cada um tem um tipo de traço. Essa aqui tá num galho de pinheiro de Natal. Então, são desenhos assim, estilizados, né. Essa aqui já é um traço diferente daquele. Mostra que já é outro ilustrador. Pra fazer o desenho. Mas são, tem, assim, tem corujas bem legais, bem diferentes, bem interessantes. Pra quem gosta de coruja, é um prato cheio. Tem corujas bem engraçadinhas, sim. Tá vendo? Essas daqui também, achei horrorosas. Também assim, meio indefinidas, né. Mais ou menos. Parece uma visão de uma criança, né. De uma coruja. Aqui tem uma com cara de assustada. Tá com cara, sei lá, de triste. Não sei. Olha. Essas daqui também, a coruja com aquelas pernas arrepiadas, né. Que existe vários tipos de coruja, né. Um. Passei várias. Esse aqui também, não gostei. Isso é muito estranho, tá vendo? Hum, sei lá. Essas daqui também, não. Muito estranhozinhas. Tem umas engraçadinhas, tá vendo? Esse desenho já tem um traço, esse tem um traço fininho. Esse já tem um traço grosso. Então, mostra que são ilustradores diferentes. Aqui também, ó. São ilustradores diferentes. Essa tá bem legal. E aqui atrás, vem mostrando as mesmas que eu mostrei lá na frente, né. E se repete o circo vintage, porque... Então, é exatamente esse. São... São, acho que, sete revistas, né. Tem seis aqui com mais essa que eu tô mostrando. São sete revistinhas de colorir que eles têm, né. No caso, tinha. Não sei se de lá pra cá eles fizeram mais. Se eu não me engano, essa revista... Acho que eu não tenho a data aqui. Eu acho que é de 2015. Mas não tem, não. Eu, se eu não me engano, né. Eu vi no site deles, né. A data de 2015, tá. Então, foi isso, gente. As duas revistas que foram mostradas aqui. Fantástico 5 Vintage e Corujas Encantadas. Espero que a Vanessa Tenor e a Rose Marques tenham gostado do vídeo que eu fiz pra elas, mostrando as revistas. E é isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês comprariam, se vocês encontrassem na banca de jornal da cidade de vocês. Se compraria uma ou compraria as duas, se gostaram de alguma imagem. E é isso, tá. E o próximo vídeo aqui, eu vou tá fazendo um colorido pra Heloísa Mousse, tá. Vai ser o próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal. Fazendo um colorido pra Heloísa Mousse. E ela me pediu que eu colorisse ou um desenho do Circo Vintage ou das Corujas Encantadas. Que era pra mim escolher e fazer um colorido pra ela. Tá certo, meus amores? E é isso. Fiquem com Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Bye, bye. Bye. Bye.